Em primeiro lugar, todos os estudantes de teologia devem se unir a uma igreja, participar da vida da igreja, frequentar a igreja aos domingos, estar em uma classe da escola dominical e ter momentos de oração com pessoas mais velhas do que eles, manter uma vida devocional, que são os hábitos regulares de leitura das Escrituras e oração. Pois como um estudante de teologia, isso foi um salva-vidas para mim, porque você pode facilmente escorregar para um hábito de estudo que é apenas mecânico. Você perde o contato com a realidade e perde o contato com o que é tudo isso. Ou seja, andar dia a dia com Jesus e estar envolvido em uma igreja local é absolutamente vital. Houve um sermão que Orfield pregou na Miller Chapel, no seminário de Princeton. A vida religiosa dos estudantes de teologia foi reimpresso, há por aí, eu definitivamente recomendo que você procure e leia, ele fala sobre a importância da igreja. Uma das coisas que Orfield fala é simplesmente a importância de reconhecer o seu chamado como estudante e em seu trabalho como estudante, você glorificar a Deus. Acho que às vezes pensamos nos estudos como um meio para um fim e não percebemos que Deus está trabalhando em nós agora. Deus quer que o servimos e o adoremos agora. E se você está estudando para um ministério ou está estudando para algum cargo em um ministério de tempo integral, você não vai de repente, uma vez que você assume um ministério em tempo integral, apertar um botão que se acende e tudo o que você fizer será para a honra e glória de Deus. Isso precisa fazer parte do seu hábito agora e mesmo como estudante você precisa cultivar isso. Então eu recomendo que esse sermão, um ótimo conselho histórico, simplesmente reconheça que é um chamado como estudante a estudar teologia e nisso podemos, esse ato, isso pode ser feito para a honra de Deus e para a sua glória e será um ato de adoração e serviço aceitável a ele. Acho muito importante que aprendamos a fazer até mesmo os nossos estudos mais escolásticos doxologicamente, que os façamos conscientes de que estamos fazendo isso em sua presença, diante de sua face e para sua glória. Eu acredito que algumas outras coisas que eu diria é para ter a certeza de que você está recebendo a sua teologia da sua Bíblia, porque a tendência que eu imagino é que os estudantes de teologia obtenham a teologia deles nos seus livros de teologia sistemática. E veja, todos nós aqui concordaríamos com a visão de que a teologia sistemática e os livros didáticos de teologia sistemática são realmente importantes, mas acredito que há um produto diferente na vida. Na pessoa que aprendeu toda a teologia da pessoa que aprendeu toda a teologia de um livro didático, da pessoa que fundamentou sua teologia fora das escrituras. A outra coisa que eu acho que eu diria é, então veja, aqueles de nós que temos uma certa idade, quando éramos estudantes, vivíamos com uma dieta muito pobre de literatura evangélica. Agora existem bibliotecas cheias disso, mas nem toda essa literatura que cria o que eu chamaria de arquitetura de como você pensa como um cristão inteligente, nem toda essa literatura tem em vista o alimento da sua vida. Então eu acho que é importante, eu acho que é importante para todos os alunos, na verdade, por mais difícil que seja criar um programa paralelo de preparação com, desculpe a aliteração, não foi intencional, onde você está lendo as obras daqueles que são teólogos capazes, mas que escreveram sua teologia em um contexto doxológico, porque acho que isso fará diferença para todo o seu futuro. Bem rápido, Nathan, em relação à questão sobre a ortodoxia morta, eu acho que é importante que entendamos fundamentalmente que não existe realmente tal coisa como a ortodoxia morta, e que reconheçamos que toda a ortodoxia, sendo a verdadeira doutrina das escrituras, está viva, e transforma, e o Espírito a usa, a verdade de Deus vai adiante e nos muda. Então eu acho importante que reconheçamos isso. Tenho certeza que quem fez a pergunta entende isso também. Acho que outra coisa que é realmente importante quando tantos livros estão sendo publicados agora por tantos homens e mulheres que não conhecem o Senhor, mas estão escrevendo debaixo do nome de cristãos e por meio de editores cristãos, é que os alunos, dependendo de onde eles estão em seus estudos, se eles estão fazendo pós-graduação, eles vão ter que interagir normalmente com os autores, os estudiosos, que eles não vão concordar. Mas da graduação até a pós-graduação, eu acho muito importante passarem a maior parte do tempo deles lendo aqueles autores cristãos, aqueles teólogos que conhecem o Senhor e os estão direcionando para Jesus Cristo. Obrigado. 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 Obrigado.